O peitinho primeiro O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada E me listando pra você Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada E me listando pra você Vou tirar sua louca Hey, there's a weed without you Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hey, there's a weed without you Ah, ah Arapa o peitinho primeiro Oh, é que é louca Vai, ah, ah Arapa o peitinho primeiro I'm thugging and I'm haunted I'm telling you to Você tá com a bandeira Arapa o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Louca, cara Faixa que é sentada E me listando pra você Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Louca, cara Faixa que é sentada E me listando pra você Eu nunca vou pra mim Vou tirar sua louca Louca, cara Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Louca, cara Faixa que é sentada E me listando pra você Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim P managers Toque quem o peitinho pra mim V-UUU I'm telling you to O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empimar esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada em mim Eu nunca vou fazer Vou tirar sua louca Vai mostrar